Senhoras e senhores, saudações aqui quem vos fala é o Noutão, falamos direto de Camboriú em Santa Catarina, mais precisamente na pousada Dona Ema. Gostaram do meu boné novo, dos Yankees? Olha quem tá vindo aí, ó. O apresentador tá chegando. Apresentador, tá legal na praia, apresentador? Tá, tá. Olha o boné do búfalo. Tá chovendo? Só um golinho, só um pinguinho. A senhora boa, apresentador? Sim. Tá curtindo o momento, apresentador? Sim. Muito bem, guerreiros. Lembra que eu falei pra vocês já, vamos pra Camboriú, vem pra pousada Dona Ema. Lembra que eu disse isso? Como assim, falar pra vocês, eu gosto de dar um exemplo. Estou aqui na pousada Dona Ema, gente. Olha que lugar agradável, aprazível, familiar. Você chega aqui e se sente em casa. Pessoal, gente boa demais. Olha aí. E o preço justo, honesto. Olha só. É. Eu tô no quarto aqui, atrás do escritório aqui. Olha aí. Tá vendo? Fácil acesso. Facílimo acesso. Vou mostrar pra vocês até o telefone aqui, ó. Quem quiser ligar aqui, ó. Pousada Dona Ema. Olha aí. 47. Coloca um 9 a mais, né? 9, 9, 65, 80, 41. Vou 9, 9, 16, 31, 52. Código 47. E adicione um 9, beleza? A praia tá bem ali, ó. Você vai aqui, reto nessa rua. Anda mais uns 8 metros ali. E entra aqui, a praia tá bem ali, ó. Quando você vê o horizonte, ó. Olha lá. Já veio a praia lá, ó. Lá no meio dessas árvores aqui, ó. Tendo aquele horizonte limpo. Praia. Boa. Praia do Estaleiro. Uma praia forte. Média forte. Ondas fortes. É mais pra adultos. Andando aqui uns mil metros ali, tem uma... Tipo uma bacia ali, uma piscina que eles chamam aqui. E aí deve dar pra levar as crianças. Nós fomos lá ontem. Beleza, guerreiros? Então é isso aqui, ó. Isso aqui é pousadão na Ema que eu falei pra vocês. Podem vir tranquilos aqui. Podem vir tranquilos. Certo? E... Vocês terão a estadia sensacional aqui. Que além do mais, né, guerreiros? A gente vem aqui pra dormir mesmo, né? O resto do dia nós passamos nos passeios. Falando em passeio, pode ser o seguinte. Acompanhe agora, como foi o nosso primeiro dia aqui em Camboriú. Seguindo os passeios da Expedição Carbosa, estamos aqui no Bundinho de Balneário Camboriú. Olha aí. Tá aberta a porta. Deixa eu ligar aqui no panorâmico. Isso. Olha só. Rapazes. Mig, visitador Mig. Tá ligando a sua marca, visitador Mig. Meu bem, tá aqui. Então pronto. Fechou a porta. Agora vamos... Vamos cruzar aqui, guerreiros. Pode ficar de pé? Tem algum escrito não ficar de pé aqui? Não se põe nas portas, afastado, proibido, sem pé na cabine. Ah, tá escrito aqui, ó. Então vamos lá, então. Olha a máscara do portador Mig. Olha aí, ó. A tirelheza ali que a gente vai voltar. Olha só a praia. Olha aqui, guerreiros. Que coisa. Amiga, o barcão. Fantástico, olha só. Vamos lá, o barcão. Isso aí, Expedição Garbosa. É uma garbosa. E é muito garbosa. É garbosa. Vamos lá. É garbosa. Gostaram do meu boné do dinheiro aqui daí? Vamos boné pra coleção, pra gravar vídeo. Vídeos ovos. Fala nisso, eu consegui um vídeo, viu, a marca, porque não tinha. Consegui um vídeo, a marca, porque não tinha. Ano que vem, vocês vão ver as novidades do canal, com os novos vídeos. É, com os meus boné pros vídeos. Olha, estamos subindo aqui, ó. Olha só. Lá em cima, vamos ver o que temos lá em cima de novidade, a praia ali. Uou. Tem uma tremidinha aí. Renanador, tá de boa aí, Renanador? Sim, tô. Olha que tem uma floresta aqui. Tem uma floresta aí? Tem uma floresta aí? Vamos lá, vamos lá. É só um lugar mais baixo É só um lugar mais baixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. A sensação aqui é muito mais alta do que se olhar de lá, é muito mais alto aqui dentro do Mondinho, mas muito mais, eu também tenho riso de nervoso aqui ó, é um porreiro, beleza guerreiros, por isso que passa na torre balança, passamos nos roldanas ali que esticam os cabos, show de bola, estamos chegando ali ó, a base do, a base aqui do barque aqui, das atividades que tem aqui, beleza? Então é isso aí, essa aí é a, essa aqui é o Mondinho e Camboriú, acabamos de chegar, beleza? Aí guerreiros, Expedição Garbosa, estamos aqui no morro, que eu não sei o nome do morro, mas é na Praia de Laranjeiras, tem aquele bondinho que vocês virem subindo aí, depois que sobe o bondinho, aqui em cima tem um parque, rapaz, um parque ambiental, tem mirante, tem trem, tirolesa, tem o trenzinho, olha o trenzinho passando aí, olha que beleza, pegando o fragante ó, você paga mais 40 pratas e dá uma volta de trem aí, nesse trem aí por todo o parque, tá vendo ó, olha lá, e aí pessoal dá a volta aí, você vai fazendo observação e a família entrou ali na casa do chocolate e falei, ah, vamos lá que eu não vou não, tô com vontade de dar uma descansada, entendeu guerreiros? Então olha, Expedição Garbosa, show de bola né? Aí tem uma história que conta lá quando você tá entrando no mirante que o Germano Tedesco, o gringo velho, o Germano Tedesco em 1950, sofreu um acidente aéreo aqui e caiu por essas coisas muito demais, resolveu fazer esse parque aqui, comprou essa área, comprou esse morro do, essa montanha aqui, esse monte e fez esse parque aqui ó, que vocês estão vendo hoje aí ó, que beleza não é mesmo? Chique show não é isso aí? Então vamos lá então, para os chocolatras deste canal, olha o que temos aqui em cima, o Casa do Chocolate, vocês viram apresentador Mig bem ali na janela? Quem vê ele passando ali? Olha lá, ele tá lá, deixa eu ver se eu passando os unilhos, olha aí lá, olha lá, com a máscara do pirata, tá vendo? Olha lá, por dentro da janela ó, uma cabecinha lá baixinha, tá vendo? Atrás da senhora de óculos ali, olha lá, aquela cabecinha de coco ali é dele ó, o apresentador Mig, saiu da janela, beleza guerreiros? Então é isso aí ó. Música 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 Guerreiros, estamos descendo o bondinho para o lado do de Camboriú. A casa do Silvio Mar fica na Penha, que é para lá ó, eu vim cortando o Camboriú por dentro, vocês viram lá na hora da balsa, aquele vídeo da balsa e aqui ó, a gente tá ali na Interpress que é para esse lado aqui ó, aí não dá para cruzar aqui ó, que falta uma ponte aqui ó, bem pequenininha, fecha uma ponte, um acesso, tem que ir lá na 101 ou achar algum acesso sem cuidar e por trás daquele morro ali para chegar aqui. Mas beleza, estamos aqui indo para o outro lado agora, da praia, olha a Praia Camboriú que foi aumentado né, colocaram mais areia nela, tem esse projeto aí na cidade né, ficou sabendo, todo ficou sabendo ali nisso. Então guerreiros, a Expedição Garbosa, os passeios da a Expedição Garbosa, toda vez que passa na torre ó, vou mostrar para vocês ali ó, porque que trepida, trepidação, não sei se deu para perceber no vídeo trepidação, ó, toda vez que passa na torre, tem aquelas roldanas ali ó, olha embaixo aqui ó, a Interpress passa por aqui, se não me engano a Interpress passa aqui. ó, passou pela, pelo bondinho, não mostrei para vocês, mas tem aquelas roldanas em cima, olha aquelas roldanas lá ó, na torre, passou nelas trepida, olha a altura que sobe, rapaz, faça essas coisas guerreiros. Olha o que eu tenho aqui guerreiros. Olha aí o aqui ó, o Abeleta Domingo tá com a pipoca. Vocês querem saber o preço de tudo isso, né? É, vamos ver se eu falo no final. Ó, estamos chegando aqui, Camboriú. Chique show, né isso, guerreiros? Chique show. Ó, tem até barco pirata ali, olha só ó, tem dois barcos de pirata, aqueles barcos de pirata ali ó, é barco fazer passeio, aqui também esses barcos estilo século 16, 17, ali ó. Chique de melhado, você vê melhado? É isso aí. Guerreiros, estamos aqui na cidade de Porto Belo, indo para a praia de Bombinhas, e aí ó, 29 e 71, 29 litros e 71, certo? Vamos ver quantos quilômetros andou com a nossa querosene. e não tem ninguém com o celular aqui agora. 246, não é isso? Vai, 246.7, ponto... Ponto o quê? Vai, dividido por 29, 100 pontos, vai. Deu 8 e meio, guerreiros. 8.48, certo? Então, tô aqui na frente de Bombinhas, outra coisa. Lá onde eu tô agora, fiquei, é, tem subida lá, na interface, pega a primeira. Ah, tá top mesmo. 8 e meio, guerreiros, mais 10%. Acabei de passar no radar ali, de 60 por hora. Eu passei, tava 55, e a grandeza tava marcando 50. Ou seja, 10% você tem que acrescentar ali. 10% de 8 e meio, vai dar 850 metros, é isso? Então, a caminhada tá fazendo, por volta de... Nesses três edifícios, 9 e 10. Na rodovia, deve estar fazendo 10 a 11. Perfeito, ótimo. Dado o contexto de pneus, a sala larga e bomba aberta. E chegou aqui o apresentador. Não queria ver essa abastecida qualquer dozena, né? Mas não deu bem de saber exatamente, guerreiros, por causa disso. Vocês vão ver. Eu acho que eu vou gravar um vídeo lá na Interpraias, e vocês vão ver locais que pegam a primeira. Vocês vão ver, beleza? Guerreiros, ele tava ali, e ele escondeu agora. E eu tô vendo o pé dele, então vamos ali, vamos ali ver. Olha lá, olha, vem, vem. Quem é esse pé aí? Muito bem, guerreiros. E esse aí foi o nosso primeiro dia aqui nas praias de Camboriú, certo? Não sei exatamente o dia que esse vídeo irá ao ar, com certeza dentro do dia que eu gravei, mas vou ficar compilado, colocarei o nono dia. Eu acredito que os próximos vídeos da inspeção garbosa serão os da volta agora. Se eu ver alguma coisa interessante de colocar aqui, eu coloco, beleza? Eu acredito que eu fiz o seguinte, eu vou colocar um vídeo descendo a estrada. A estrada Interpraias. Lembra que eu falei pra vocês da estrada Interpraias? Então, aquilo que eu mostrei pra vocês ali, que você cruza, é a estrada Interpraias. Eu vou ver se eu desço ela, pra vocês verem que estrada sensacional. Sensacional. Chique show! Águia Automecânica 4.4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo dia da Expedição Garbosa. Se Deus quiser ir aqui e abraço!